Mas a tia, ela era assim, que eu saiba, ela era uma criança muito brincalhona, ficava assim, direto e reto, andando no triciclo vermelho, pra lá e pra cá, entendeu? Era uma criança, é isso, na verdade. Bom, agora eu preciso ir embora, eu tenho que dar uma olhada ali na caixa d'água, firmeza? Vou deixar isso aqui, tchau. Eu vou também, sabe por quê? Eu preciso ver se o Valdinho tá por perto. Não, 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 não. Então eu vou com você, eu não vou ficar nessa casa sozinha nem a pau. O que é isso, Gabi? Aliás, você precisa ficar aqui, porque vai que o Valdinho volta, você precisa ver, tem uma base aqui pra gente. É, tá. Eu vou lá, fica firme. Tá. Ai, gente. Ah, que isso? Quer brincar comigo? Quer brincar comigo? Ah, isso é um demônio! Ah! Que isso?